Ó, vamos tirar os carros de evento? Quem sabe que carro de evento é coisa de newbie? Quem ganhou essa corrida? Não, 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 não tô falando, pode usar, tô falando moralmente, o pessoal vai saber aqui quem ganhou essa corrida no ranking, ó. Ô, Lidinho, sem a lastra, hein? O que aconteceu? Ah, Lidinho, você tentou enferrar, se fudeu. É que não, cara, tem um cara aqui atrás de mim empurrando. Não tem ninguém, cara. Tem, guardinha no portão. Quem que era aquele cara? Ele sumiu, velho, não era o afastado roxo. O que que era aquele cara? Quem que era? Qual que era o nome? É Bayblade? Acho que era o Laos, velho. Mano, quem que era aquele cara? Hã? Era o Bayblade? Não sei. Era o Laos, pela voz dele, era o Laos. Eu não sei, eu não sei, não, acho que... Eu tava sozinho. Eu tava sozinho.